O que você quer saber as horas? Fala pra mim, olha lá e fala os ponteiros pra mim que o ponteiro grande é onde está? É um ponteirão grandão que é vermelhinho? Vermelhinho? Quatro e meio Aquele ponteiro vermelho é o segundo Se o ponteiro pequeno está no 8 e o grande está no 12, são 8 horas Agora, quando o ponteiro grande está no 6, está marcando meia hora Não, isso não, primeiro precisa aprender a hora e meia hora pra depois começar a aprender os minutos Não adianta falar tudo porque senão você não vai aguardar Claro Está filmando? Não adianta falar tudo porque senão você não vai aguardar tudo porque senão você não vai aguardar tudo?